Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão, sendo dois em Tubarão e um em São Ludigero. Foram recolhidos frascos e receitas de medicamentos controlados e atestados médicos em branco, além de uma receita falsa. Os documentos tinham carimbos e assinaturas falsificadas de dois médicos da cidade, os quais prestaram depoimento e não reconheceram nenhuma das receitas apreendidas. Em São Ludigero, numa residência, os agentes apreenderam diversas receitas para a compra de medicamentos controlados. A proprietária foi conduzida à delegacia de polícia, onde também foi ouvida. Os envolvidos podem ser indiciados por falsificação, formação de quadrilha e tráfico de drogas.